Só para colocar, a presidente do Fórum Maringueiras de Mulheres, que ficou de fora da escolha, mas que fez uma nota de repúdio a mim, por parte da imprensa, ela vazou uma conversa dela ontem, está muito gostoso, dá para dar muita risada, e um vazamento de uma conversa dela num outro grupo, grupo 13, alguma coisa assim, em que ela se refere a um integrante do grupo, mais mulheres no poder, como ex-petista, alguma coisa, sabe, que nunca... Parou em lugar nenhum. É, que mudou mais de partido do que ela de sapato, é uma coisa, mas quando você vê a presidente do Fórum da Mulher Maringueiras, fazer isso, já dá para ter uma ideia do fervo que está acontecendo no Maringueiras.